Meninas, e bom a vocês. O vídeo de hoje é de comprinhas e presentinhos. Eu vou colocar a fala de janeiro, mas tem coisas que eu ganho em dezembro que eu não mostrei pra vocês. Então, e tem coisa que eu comprei, que vai enfim. Então, vamos começar. Eu comprei um Babyliss. Esse aqui é da mesma marca, da marca Gama, da mesma marca da minha chapinha. Eu gosto muito. Eu comprei porque quando eu fiz o teste de cabelo de maquiagem, o Léo, né, que fez o meu cabelo, ele fez uns Babyliss pra eu poder fazer o pre-wedding. Eu amei. Aí eu falei, gente, quando tiver esperado, eu vou fazer. Por enquanto, eu ainda não usei. Fazer um mês que eu comprei uns eles, eu tô bem. Mas quem sabe onde eu vou usar. Comprei também, gente, uma balança. Vocês sabem que eu não vivo sem balança. Eu comprei. Comprei também um caderninho, que deve você adaptar os vídeos novos, o que eu preciso fazer. Eu abri a minha vida entalando, porque eu sou a louca do caderninho, então eu não posso ver o que eu tô comprando, porque é verdade. Aí eu comprei esse sorriante corporal lá da clínica da minha cria. Minha prima tem uma clínica de estética, né. Não uma clínica, né, gente. Ela tem um espaço dela, que ela é esteticista e fisioterapeuta. Ela faz os dois trabalhos lá. Vou deixar essa pedra dela aqui pra vocês seguirem. E eu paguei só 20 reais. É maravilhoso. Inclusive, ainda ela tem. Então, se você tiver interesse, eu recomendo muito, juro, deixa a minha pele maceda, juro. Eu erro demais. Então, é só 20 reais, como eu falei. E se você for de Campinas, energia, balinhos e região, dá pra você ir lá. Mas se dá também, ela pode mandar pelo correio, enfim. Vou deixar essa pedra dela aqui. Inclusive, gente, faça uma sábado de cone. Maravilhoso. O que mais? Minha mãe me deu... Ah, minha mãe me deu também um vestidinho. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Porque eu usei no ano novo. Usei também nas minhas fotos do pré-wedding. Aí, ela me deu esse vestido. Aí, minha mãe também me deu esse creme pros pés. Da Abelha Rainha, que ele hidrata e afina. Aí, sempre que eu lembro que eu tô passando, eu deixei do lado da minha cabeceira. Mas, às vezes, eu fico com preguiça. Acabei de ver uma coisa aqui que eu esqueci de pegar, mas tudo bem. Comprei um sabonete facial da Bichy. Eu amo. Esse aqui é o meu preferido. Eu comprei, acho que foi dia 1º de janeiro. Hoje é 20... Hoje é dia 30 de janeiro, né? Tá aqui. Acho que dura mais um mês e meio. Ele custou pouco caro. Acho que eu paguei 70 reais. Mas dura bastante. É o melhor sabonete facial que eu já usei. Que se adapta bem a minha pele. Então, eu recomendo. Eu fiz luzes mês passado, né? Em dezembro. Aí, eu... Lá no salão mesmo, eles indicaram essa máscara. Só que na hora eu estava sem dinheiro. Pra comprar lá. Eu acabei comprando depois. Um mês depois, quase online. E é essa daqui da Kemi. Essa marca, gente, ela tá arrasando muito no que são os cabelos. Então, eu tô gostando muito. Eu tô tentando fazer um cronograma capilar no meu cabelo. Mas... Ainda falta a hidratação, né? Porque eu tô fazendo nutrição no salão. Na construção em casa. Agora eu comprei também. Mas ele ainda não chegou. Uns produtinhos da Salto Online. Pra testar. Pra ver se ajuda. Ainda de cabelo. Meu irmão me deu esse óleo da Moroccanoil. De Natal. Barra aniversário. E me deu dois presentes. Ele falou que um é de Natal e um de aniversário. E eu amo esse creme, gente. Maravilhoso. Eu nunca tive um grandão assim. Tinha só o pequenininho que eu comprava, né? Porque é um pouco que era. Mas meu irmão foi pros Estados Unidos e ele comprou lá. Aí o que ele me deu também foi este livro. Que eu tava na minha cabeceira pra eu começar a ler. Eu só li a primeira página e não li mais. Chama Contos Clássicos de Terror. Aí são vários contos. E aí... Ai, tá tão calor, gente. Desculpa ficar mexendo o cabelo. E ainda não me comecei a ler. Mas eu preciso. Comprei filme pra mim. Sá? Ainda tem mais. Acabei comprando mais. Minha cunhada, irmã do Aguinar, deu essa capinha muito linda. Amei muito. Ah, ó. Peguei o vídeo que minha mãe me deu. Olha que lindo, gente. Olha a tomada aqui. E ele é mullet. Atrás. E por último, eu comprei este laser. Que estava na promotion. De 170 por... Não sei. E aí eu gosto pra usar como casaco. Sabe? Mas os casacos estão bem russos. Aí eu tenho esse agora. Então foi isso, gente. Já tenho comprinhas também que estão pra vir. E aí eu mostro pra vocês as minhas compras de fevereiro. Eu vou parar de mexer no cabelo. Se bem que já tá acabando o vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Inscreva aqui no canal. E até o próximo.